Leriana Timur atua questão de tambarei Timuruan rotura da ONU, pânico ou situação coronavírus. No comunidade de Balonhaler, que ela tamba sofre inundação, nebe acontece, foi nelaix, né? Tamba nela erroso político, não insira a total atenção máximo no tal prioridade para a situação humanitária, nebe mundo, no nação Timor-Leste enfrenta, anessando Covid-19, no desastre naturais, nebe comunidade enfrenta, foi nelaix, né? Leriana Timur atua o lehiraknei, a foi informa situação de segurança Rai Laramien para o presidente da República, Francisco Guterres Luolo, quarta semana, né? Tal situação política, né? Nesse aspecto secundário, foi atenção, foi prioridade para a situação humanitária, né? Por exemplo, em Loro, Ita ia e tem, jovens, Ita, Nia, Ema, que ia me nem Rai, e Sira Carpofila. Com essa condição ia para Ita, Belicino, Sira, Mãe, Nia, Rai, Tamba, Tau, Moras Corona, por exemplo, e a Indonésia, e a Coreia, e a Austrália. Além de nela, é nantimor-mós, foi apoio para o atual primeiro-ministro, Tauru Matangrua, onde é membro governo serato esforço ano, onde combate a situação Covid-19, e é Timor-Leste. Governo, agora, sei, ia, primeiro-ministro, Tauru Matangrua, e não sei primeiro-ministro, também presidente Siddharth, Lawu Dimitri, e não sei se esforço, mas não tem membros, mas ele responde para a situação. E entendi o coronavírus, né? Situação crise, desastre natural, né? Soubo, ou, ou, é uma, se luco. Mas é mesmo, é, não tem, é, não tem, é, não tem, é. Não tem, é, é, não tem, é, não tem, é, não tem, é, não tem, é, é, não tem, é, não tem, é, não tem, é, é, não tem, é, é, não tem, é, é, não tem, é, 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 é. E está lá com a população, um milhão e tal, que estão morando a liderança, se não é, tem que não. Legenda por Sônia Ruberti